O crime é rígido, não admite falhas, 13 poder cérebro, apenas narra Conexão, sobradinho, samambaia, é... lei da área Inimaginável você saindo do supermercado, com sua mina e sua filha do lado Ciclista parceiro com a família no sábado e se depara com papel no vidro traseiro do carro Como o cara educado levantou-se injuriado Quem que colocou essa porra de papel? A três da tarde em plena luz do céu, com a chave na ignição, teve uma má premonição Roubaram o carro e seus parentes foram sequestrados por dois caras bem armados e eles sem reação Lei da área, entre a vida e a morte, cola na grade ladrão, firmão pela horde, chega aí Vamos debater uns proceder e tal, nada com seu artigo não vai levar pro lado pessoal Se você buscou não te conquista, você é mó egoísta, seu nome tá na lista Há tempos que você tá atrasando, prejudicando, de respeitando a lei da área e comprometendo os manos Respeito sua correria, compreendeu, mas seu direito acabou, onde começou o meu A canícia perdeu, chamou os fêmeos, o problema só seu O chefão se aborreceu, cê se fudeu, ainda não entendeu? Acho que não, sempre foi burro pra caralho, só enxerga a si mesmo, nunca olhou pros lados E se vai pros novinho que no crime ingressa, no denox tem munição de sobra Aqui a regra é essa, pilantra confessa, pisou na bola já era, é cartucho de doze bala na testa Inimaginável quantos litros de sangue, quantos cadáver no IML Empurando uma pá de alma que dá brecha e se foge, então cai na lama Carrega o rifle e atira, em seguida arranca, os miolos se espalham em um passe de mágica Final de vida, final de caminhada, presencio e vivo correndo o risco Sinal de alerta na quebrada, deixa as antenas ligadas Corrupto, cor vermelha do semáforo, vão te pegar no trânsito Um motoqueiro e um magno, vende o seu carro, se é que tem dinheiro Então vai se fuder, na mão do maloqueiro Inimaginável, vou ser fuzilado e o corpo arregaçado, tipo um boneco Puta que pariu, é foda, desrespeito, olê, é cova, pt cromada Se não tem marra, não tem marra, madrugada, clima denso, tô no movimento E os flagrantes, tô atento Não vou dar minha cabeça, de bandeja pra aquele cano é muito fácil Ele também cai na lama, aqui é cobra engolindo cobra Cano na testa, pavora, destrava pistola, cheiro de pólvora Pisou na bola, cai na vala, cadeia, facada, perícia, estou ligado E por aqui a regra é essa, pilantra, confessa, cartucho de doze bala na testa Aqui no recanto, também não está diferente Lá em Samamba já morreu, uma pá de gente, caras conhecidos Vários inimigos, x9, jack, pilantras, capitos O que se faz, se paga, por aqui, reina deus, antigamente a lei da área 31 de quebrada, completei, presenciei, os que lucraram e os que se fuderam De passo a passo no trajeto sangrento, em meio as trevas e a luz final de um detento Inimaginável eu matando você, playboy, fusão, que prefere me ver Em um caixão do que ser uma ameaça, que pega o oitão e invade sua casa De Samamba vai a norte até Sobradinho, certo pelo certo já era o inimigo E por aqui a regra é essa, pilantra, confessa, cartucho de doze bala na testa E por aqui a regra é essa, pilantra, confessa, cartucho de doze bala na testa E por aqui a regra é essa, pilantra, confessa, cartucho de doze bala na testa E aí